Boleiro, 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 saí da conturbada do clube, cara, o que você tem pra falar sobre isso? Eu não tenho nada pra falar, né, cara, eu fiz a minha parte aí, então não sei por que tomar essa decisão aí, alguém sempre tem que levar a culpa, né, cara, a gente sabe a panela que é, e acabou eu encerrando meu contrato aí, agora é buscar novos alhos, né. Boleiro, a torcida pegou muito no teu pé, tu acha, nessas temporadas aí que tu esteve jogando pelo time? Cara, pegar no pé faz parte, né, a torcida paga ingresso, vai pro estádio aí, mas só que eles pegaram no meu pé e não pegaram no pé dos outros caras, entendeu, cara que não acertavam passe, não acertavam lançamento, entendeu, aí a culpa era tudo minha, a bola tem que chegar redondinha pra mim, né, eu jogo demais, eu sou bom, mas também não tô fazendo milagre ainda, né. Boleiro, boleiro, de quem é a culpa dessa situação do clube e da tua saída conturbada? Cara, eu acho que a culpa começa pelo presidente, né, depois passa pela direção, depois eu acredito que o auxiliar tem um pouco de culpa também, aí o treinador, sabe, tem um pouco de culpa, aí também acho que o zagueiro, né, o zagueiro tem um pouco de culpa, nosso goleiro também, nosso goleiro e o lateral, o volante, né, o meio armador ali e o que faz dupla comigo no ataque e até o gandula, eu acho que todo mundo tem um pouco de culpa. Mas, boleiro, boleiro, três temporadas e nenhum gol marcado, realmente a culpa é do clube ou dos outros jogadores? Cara, eu acho que sim, porque sempre que chegava a bola em mim, a bola chegava quadrada, sempre que eu ia bater pênalti, o campo tava irregular ou a bola tava murcha, ou o goleiro dos caras era muito bom, entendeu? Então, eu sempre dei o meu melhor, sempre bati pro goleiro não pegar, mas a bola não entrava, então a culpa não é minha, né. E depois dessas três temporadas aqui no clube, tu tem alguma proposta de uma outra equipe? Não, não, tô sem clube, não tenho proposta nenhuma. E o que que tu vai fazer? Ah, cara, agora eu vou ficar em casa, né, vamos aguardar aí as propostas que vai pra aparecer aí, né, e ficar descansando aí, né, curtir um pouco da família agora. E tu acha que essas propostas não chegaram, a culpa é do clube? Sim, a culpa é deles, né, a culpa é deles de não ter essa visão de ver um jogador do meu nível no mercado, né, tá? Então, né, valeu, valeu, valeu. Traiu o goleiro e sua saída conturbada. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Lé, Guilherme? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Lé, Guilherme? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro, joga-se aonde, hein, respeito que pode chegar aonde...